Cheguei aqui, comecei a ver o fumo, achei por bem tocar as campainhas para evacuar o prédio, entretanto a porta estava aberta, entrei, bati às portas, chamei as pessoas, a PSP também chegou logo de imediato, fez o mesmo, começaram a evacuar os andares, saíram 3, 4 pessoas do prédio. Uma delas estava mais nervosa por causa dos animais, o resto estava mais calmo, sim. O fumo não me assustou, o que me assustou foram realmente as labaredas que se viam e os estelhaços e os próprios estalos que dava, aí sim assustei-me um bocadinho, mas o fumo, pronto, é normal, não é? Às 12h47 foi acionado o Regimento de Sapadores Bombeiros, em 4 minutos chegámos ao local e tivemos a intervenção imediata em conjunto com os bombeiros voluntários de Camotorique. Isto obrigou naturalmente uma primeira intervenção de análise da circunstância do fumo, por isso evacuar o edifício onde estava o fogo e também por uma questão de precaução e segurança com as outras pessoas dos edifícios contíguos, desde logo por causa da questão da inalação de fomos. Foram evacuados os três edifícios onde registou o fogo e estes dois laterais, o que podemos ver aqui à nossa esquerda e mais à frente à direita. O fogo é controlado às 13h22 e às 13h33 é extinto. Não há vítimas a registrar, os danos que se existem são só materiais. Neste momento o que está a ser feito é uma análise por parte da equipa do Regimento de Sapadores e Bombeiros, a equipa da Proteção Civil já assinou as equipas técnicas do município para fazer uma avaliação. Do ponto de vista humano foram evacuadas dos três edifícios e estão a ser acompanhadas neste momento pelo Serviço Municipal de Proteção Civil em apoio também com a Junta de Freguesia de Campe de Oric. Cerca de 40 bombeiros, entre Sapadores e Bombeiros de Campe de Oric, temos mais de seis viaturas também no local e agora obviamente vamos começar a desmobilizar as várias equipas que aqui estão, ficam só as essenciais porque a vida da cidade continua e temos de estar preparados se houver outra eventualidade no outro ponto da cidade. Os prédios contigo estão em condições de regressar porque há condições para isso acontecer. Em relação ao edificado onde se registrou o fogo, as pessoas já não podem voltar hoje, já verificámos que não há essas condições. O incêndio foi na cobertura mas depois o edifício é afetado porque há uma projeção de água que depois vai contaminar as outras partes do edificado.